Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos continuar essa super aula, na verdade não é uma aula, é um curso, um curso muito interessante sobre manual de redação, só que é o manual de redação da Presidência da República e nós temos padrões de comunicações. Fazendo uma ajuda memória para vocês, nós já estudamos o capítulo primeiro, que é o manual da Presidência da República, ah, professor, eu quero baixar, eu quero ter esse documento, é muito simples, basta você clicar nesse link aqui e você vai ter esse documento atualizadíssimo, eu digo para vocês que esse documento aqui, ele vai permanecer aí em vigência, pelo menos pelos próximos 10 anos, porque não há muita tradição de alterar esses manuais, só para vocês terem uma ideia, desde 1991, essa aqui é a terceira edição, terceira edição, então temos aí estudos para muito tempo, né, qual foi a metodologia que nós adotamos, né, nós estudamos, né, o capítulo primeiro, que é o aspecto geral da redação oficial, que nós já ministramos essa aula, né, e agora o capítulo 2, este documento nós temos seis, seis capítulos, então cada videoaula é específica para cada capítulo e neste capítulo aqui, tá, é o capítulo 2, as comunicações oficiais, eu digo para vocês o seguinte, de 100%, tá, de 100% de todas as questões que serão elaboradas deste novo manual, eu garanto para vocês que de 100%, pelo menos, olha só, 70% das questões irão versar sobre este capítulo 2 aqui, ah, professor, então eu tenho que saber? Tem que saber, tá, então 70% das questões irão versar sobre este capítulo e durante esta aula aqui, você pode ter certeza que eu vou esgotar todas as possibilidades de questões de prova do capítulo 2, e eu digo para vocês outra coisa, se no seu concurso, se no seu concurso consta manual de redação da presidência da república ou manual de redação, você pode ter certeza que tradicionalmente a banca exige, né, ah, professor, por que exige? Sempre que o aluno tem que sempre antecipar um pouco as questões, tem que pensar um pouco como o examinador pensa, tá, e como é que o examinador pensa? Ele pensa no sentido de fazer questões, então eu penso assim, eu já tenho uma cabeça de examinador, então durante esta aula aqui eu vou passar para vocês diversas dicas, sugestão para vocês, sempre estuda aí, tá, um caderninho de anotações, tá, cara, e faça anotação, abre lá a aula, não é, opa, parou, opa, isso é importante, você para a aula, você transfere para o caderno, tá, transfere para o caderno aí o que eu falo que é importante, as dicas que eu dou para vocês, porque isso é importante, e essas dicas, essas anotações suas devem fazer parte da sua redação, da sua revisão periódica para você fixar o conteúdo, bacana, então vamos lá, né, vamos aí para as comunicações oficiais, né, então vamos lá, primeira coisa que ele diz aqui, a gente vai fazer aqui uma, uma, um paralelo entre o PowerPoint e o documento oficial, para a gente poder otimizar a nossa videoaula, né, então ele fala pronome de tratamento, tá, professor, o que é um pronome de tratamento, né, pronome de tratamento é um pronome na qual você utiliza para você saudar, comunicar uma pessoa, tratar uma pessoa, né, e nesse manual, que eu já vou fazer um breve resumo para vocês, depois a gente vai para o texto, né, é diferente, né, da versão anterior, que foi a versão 2, nós temos apenas, olha, olha a dica, apenas dois tipos de pronomes de tratamento, tá, nós temos aqui, vossa excelência, tá, e vossa senhoria, senhor e excelência, são dois nomes, dois pronomes de tratamento que nós estamos utilizando aqui, e aí, professor, o que que interessa isso? Que você vai ter que saber qual autoridade você deve endereçar, então, pronome de tratamento, primeira informação básica, apenas dois, e vou dar uma dica infalível para vocês, vocês, vossa excelência e vossa senhoria, segunda dica importante, tá, é, sempre, tá, sempre, tá, sempre, né, sempre vamos utilizar o verbo que acompanha vossa excelência e vossa senhoria, sempre na segunda pessoa do plural, tá, como assim, professor, nós temos aqui, ó, primeira pessoa, eu, né, segunda pessoa, tu, né, terceira pessoa, ele, isso aqui é do singular, tá, singular não, é do plural, tá, nós temos primeira pessoa do plural, então, nós temos quem aqui, ó, 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 tem que saber, cara, eu não sou professor de português, viu, gente, eu tô só dando uma dica aqui, né, tá, primeira pessoa, né, do plural, né, eles, nós, ah, falei, eu, tu, ele, nós, perdão, né, ó, ó, professor, né, ó, voz e eles, tá aí, nós temos aí, então, qual que é a colocação sempre na segunda pessoa do plural, voz, ok, fechou, né, Terceira dica importante sobre o pronome de tratamento. Isso aqui é só uma resenha, tem muitos assuntos interessantes aqui. Esse aqui costuma cair. Aonde você vai utilizar esse pronome de tratamento? Em apenas três lugares. No endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. Hum, professor, no endereçamento, onde que é isso, professor? O nome já diz, endereçamento. Aonde você vai endereçar o documento oficial. Gente, aqui é manual de redação. Então você vai expedir documentos, documentos o quê? É documentos oficiais. E hoje, na aula de hoje, a gente vai estudar quais são os tipos de documentos editados pelo poder público. Então é o seguinte, quando você edita o documento, você edita esse documento para alguém. Então para você falar de quem é, você vai ter que endereçar. Então está aqui no endereçamento, primeira vez aqui. Olha o primeiro tipo aqui, o endereçamento. Está aqui, olha. Sua excelência, o senhor. Segundo. Aqui, olha. No vocativo, senhor ministro. O vocativo. Isso aqui que é o vocativo. E terceiro, você vai utilizar no texto. Olha aqui, olha. Ó, vossa excelência. Então nós temos aí as três situações para a gente inserir aqui, para utilizar os pronomes. Então, primeiro no endereçamento, segundo no vocativo e a terceira no corpo do texto. Ok. Quais são os pronomes de tratamento? Está aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou lá no documento oficial agora, que a gente vai mudar um pouco a dinâmica da aula. Depois a gente volta aqui para... Nós vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui o nosso documento aqui. Tá? Vamos voltar aqui o nosso documento. Mas vamos por hora lá no documento aqui. Vamos lá. Vamos aqui. Desculpa. Não é? Manual de redação. Está aqui. Então, estamos lá no PDF agora. Vamos passar esse cara aqui, que isso aqui é muito importante. Vamos lá. Introdução. Deixa eu alinhar esse cara aqui, de acordo com... Opa, ficou muito grande aqui. O zoom, não pôs 135 no zoom. Isso. Não foi? Foi muito. Vamos lá. 125. Pronto. Opa, fiz 25. Só 125. Pronto. 125 está ótimo. Aqui. Vamos lá, né? Então, nós temos aqui, ó. Introdução. Do quê? Dos documentos oficiales. Pronome de tratamento, que eu vou apresentar vocês, né? Sempre na segunda pessoa do plural, a gente utiliza esses pronomes de tratamento sempre no endereçamento, no vocativo, no corpo do texto. Bacana, né? Fechou, né? Vamos lá, né? No endereçamento. Faltou explicar isso para vocês. Também, quando há necessidade de você envelopar, tá? De você envelopar a comunicação, ele é utilizado também no envelope que contém a correspondência oficial lá no endereçamento, né? Então, vamos lá. Primeira regra importante. Cara, aqui é para você fixar conteúdo, para você ser aprovado no concurso. Quantos tipos de pronomes de tratamento nós vamos utilizar para esse manual, para esse nosso estudo? Apenas dois. Vossa excelência e vossa senhoria. Ok. Professor, quando que eu vou utilizar vossa senhoria? Em apenas uma situação. Então, olha só, tá? Nós temos aqui, tá? Deixa eu tirar um negócio aqui, que está me atrapalhando. Aham, estúdio pequenininho, é jogo duro, né? Então, nós temos aqui, olha só, tá? Temos aqui. Presidência da República, vossa excelência. Então, vamos falar primeiro aqui da autoridade. Tá? Tem macete aqui, da autoridade. Então, Presidência da República, vamos utilizar vossa excelência. Olha só, presidente do Congresso, vossa excelência. Presidência do Supremo Tribunal Federal, vossa excelência. Vice-presidente da República, vossa excelência. Ministro de Estado, vossa excelência, né? Secretário Executivo de Ministério e demais ocupantes de cargos de natureza especial, também vossa excelência. Sua senhoria, vossa excelência, né? Ok, né? Embaixador, vossa excelência, tá? Vossa excelência, só, né? Oficial General das Forças Amadas, vossa excelência. Outros postos militares, senhor. Senhor. Voltando, vamos lá, de novo. Vou falar pra vocês, calma. Senador da República, excelência. Deputado Federal, excelência. Ministro Tribunal de Contas, excelência. Ministro Tribunais Superiores, excelência. Opa! Professor, então o senhor é apenas em um? Só um. Quer ficar competitivo? Então, vou ter que passar um estudo ampliativo pra vocês. O senhor também é utilizado, ó. Outros postos, tá? Militares. Aí você vai acrescentar aqui, mais. Tá? Vai pôr um maizinho, tá? Vamos pôr um maizinho desse lado aqui. Tá? Mais. Um. Militares, civis. O cara é gerente. Lá do meio ambiente. Senhor, gerente. Quando que se aplica, vossa excelência? Nos casos aqui previstos. Outro professor, quer mais? Dois. Quando você vai dirigir a particulares. Então eu vou colocar aqui, particulares. Senhor contribuinte Luiz Antônio de Carvalho. Senhor, pronome de tratamento. Então temos aí. Nós matamos. Então é o seguinte. Pronome de tratamento. Nós utilizamos dois. Regra geral. Quase absoluta. Vossa excelência. Senhor. Em apenas três casos. Em outras. Outras. Né? Olha aí. Outros postos militares. Outros postos civis. E quando você dirige a? Particulares. Pronto. Então nós usamos o senhor. Fechou. Tá? Isso pode cair em prova? Cai. Ah, é coisa boba, professor. Mas cara. Se você fizer uma análise aí. Todas as questões aí do manual são coisas bobas. Você tem que saber. Então nós já sabemos aqui a primeira informação. Vossa senhoria e vossa excelência, né? Deixa eu dar uma enquadrada melhor aqui. Isso, Luiz. O cara é sistemático e o jogo do ouro. Então tá. Então é o seguinte. Nós já desligamos. Outra coisa. Nós temos aqui. Quando que você utiliza. Quando que você utiliza. Tá? O pronome de tratamento. Em três lugares, né? Endereçamento. Vocativo e no corpo do texto. Nós já explicamos isso. Endereçamento, vocativo e no corpo do texto, né? Professor, vocativo. Vocativo. Nós temos duas situações aqui bem específicas para um determinado grupo de pessoas. O que que tem em comum entre o presidente da República, o presidente do Congresso Nacional e o presidente do Supremo Tribunal Federal? Então eu tô falando presidente, tá? O que que nós temos em comum entre essas três pessoas, esses três cargos, né? É muito simples. Os três são chefes de poderes. Como assim, professor, chefe de poderes? Aí eu vou utilizar um pouco o meu direito constitucional que eu tenho, né? Você vai lá no artigo 2º da Constituição Federal. São independentes e harmônicos entre si. Independentes e harmônicos entre si. O poder executivo, aqui representado pelo presidente da República. O poder legislativo, aqui representado pelo presidente do Congresso Nacional. e o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é aqui representado, representando o poder judiciário. Então os três. Nós três aqui, tá? Nós três casos aqui, são os únicos casos na qual, atenção, o vocativo, o vocativo, não se utiliza a palavra senhor. Não se utiliza a palavra senhor. Vai direto. Excelentíssimo senhor presidente da República. Excelentíssimo senhor presidente da República. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Quando eu falo senhor, é começar pelo senhor. Olha aqui. Vice-presidente. Ó. Senhor vice-presidente. Senhor ministro. Senhor secretário executivo. Senhor embaixador. Senhor mais o posto. Então, general, né? Particulares. Senhor mais o posto, tá? Você sabe que o senhor aqui, desse outro aqui, o mais importante, você tem que saber que é o quê? Ele pode ser, para outros postos militares, senhor capitão, tá? Senhor gerente, tá? Senhor contribuinte, tá? Então, o quê? O senhor, né? Vamos lá. Senhor senador. Senhor deputado, senhor ministro do Tribunal de Contas, senhor ministro, né? E senhor ministro. Então, nós temos aqui, ó, ó, tá? No vocativo. Então, o vocativo para esses três chefes de poderes aqui, começam com o excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional. Fechou? Tá. Então, isso que tá, né? Vamos lá. No corpo do texto. O corpo do texto, nós temos duas situações. Que você pode utilizar o pronome de tratamento, tá? Ou você pode escrever no corpo do texto, ou você pode abreviar, tá? No corpo do texto, né? O que que acontece? De novo, né? Os três chefes de poderes, né? Vossa excelência não pode abreviar. Olha aí, ó. Não pode abreviar no corpo do texto. No corpo do texto, ó, não pode abreviar. Ó, não, não se usa abreviaturas, né? Não usa abreviaturas aqui. Aliás, não se usa abreviaturas, né? Para os três chefes de poderes, né? E os demais, professor? Os demais também. Não, demais é permitido o quê? A abreviatura, olha aí, ó. Tá? Professor, como é que é a abreviatura de vossa excelência? V, ponto, E, X, A, ponto. Então, isso aqui é a abreviatura de vossa excelência. Você tem que saber. Professor, qual que é a abreviatura de vossa senhoria? V, S, A, ponto, né? V, maiúsculo, ponto, S, maiúsculo, A, minúsculo e ponto. Essa é a abreviatura de vossa senhoria, né? Então, está aqui para vocês todos os casos. Então, macete para vocês aqui. Não pode se abreviar também somente o quê? Lá no pronome de tratamento do chefe de poderes, que é o presidente, o Congresso Nacional e os presidentes da República, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Bacana? Então, está aí para vocês aí, né? E o endereçamento? Você sempre se coloca A, senhor, A, ó, A. Eu estou comunicando alguém, algum destinatário, né? Ó, A sua excelência, o senhor. A sua excelência, o senhor, né? E aí vai embora, né? Ó, só vai mudar o endereçamento do senhor ao senhor. Pronto. Pulando de tal. Matou, né? Pronto. Empacamos aqui, né? Então, é o seguinte, né? Está aí, tá? Tá. Outro ponto importante. Tá? Agora a gente vai direto para o texto aqui, porque são muitos assuntos, né? O proponte vai ficar meio desconexo, né? Concordância com os pronomes de tratamento. Você sabe que o pronome de tratamento, ele sempre será, ó, segunda pessoa do plural. Fechou? Tá? Mas, olha só. Os pronomes de tratamento apresentam certas peculiaridades quanto às concordâncias verbal, nominal e pronominal. Embora se refira a segunda pessoa gramatical, né? A pessoa com quem se fala, né? Levam a concordância para a terceira pessoa. Os pronomes vossa excelência ou vossa senhorinha são utilizados para comunicar diretamente o receptor. Um exemplo, né? Vossa senhoria designará, né? Ó, quem designará? Ele. Ó, ele. Ele designará, tá? Então, ele designará, está o quê? Na terceira pessoa do singular. Aí. Tá? Pronto. Tá? Então, o pronome, ó, vossa senhoria, é uma forma particular da redação oficial. Vossa senhoria, claro, vós, né? Vossa senhoria, está o quê? Na segunda pessoa, né? Segunda pessoa do plural. Se fosse a primeira, tu, não, é vossa, né? Vossa senhoria, segunda, né? E sempre terceira pessoa. E essa terceira pessoa poderá ser no plural ou poderá ser no singular. Depende aí, né? Ó, a vossa senhoria designará ao assessor. Como é que vai ser no plural? Quando é mais de um, né? Vossas senhorias, né? Designarão ao assessor, tá? Ao assessor, né? Então, tá aí. Aqui, né? Vossa senhoria. Então, fechamos esse assunto aqui. Ah, professor, essas coisinhas caem? Cara, incrível. Isso aí cai. Isso aqui é importante. Tem que estar no seu resuminho, né? Vamos lá. Professor, e quando nós temos pronomes possessivos, né? Pronomes possessivos, né? Aí você vai ter que voltar aqui para fazer, para ajudar vocês aí a memorizarem, né? Quais são os pronomes possessivos que nós temos, né? Possessivos, né? Que nós temos aqui, né? Os pronomes possessivos que nós temos aqui, ó. Opa! Aqui é o tratamento, né? Tá aqui, ó. Ó, singular. Meu, teu, seu, vosso, vosso, seu, né? De novo, ó. Ó, no masculino, né? Se é meu, plural, meus. Feminino, minha. Minhas, né? Teu, teus. Tua, tuas, né? Seu, seu, suas, suas, né? Nosso, nossos. Vossa, vós, nossa, nossas, né? Vossos, vossos, vossa, vossos, né? Seu, 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 aqui, ó. Seu, sua e suas. Esses aqui são os pronomes possessivos que nós temos aqui, né? Ok? Vamos lá. Voltando ao nosso documento, né? O que significa dizer isso, né? Vamos lá. Os pronomes possessivos referidos aos pronomes de tratamento são sempre na terceira pessoa. Por isso que escreve sua. Sua, né? Ó, vossa senhoria designará seu substituto, né? E não vossa senhoria designará vosso substituto, né? Tá? Então, sempre vai para, ó, seu, tá? O pronome possessivo, ó, seu, tá? Sempre ele vai estar na terceira pessoa, ó. Seu, tá? Então, o pronome possessivo vai sempre ser aplicado na terceira pessoa, tá? Sempre na terceira pessoa, tá? Sempre na terceira pessoa. Esse vosso aqui está na segunda pessoa. Ah, professor, né? Vamos lá. Macete. Tudo bem. Eu sou professor do macete. Olha aqui, tá? Ó, terceiro. Então, sempre que tiver pronomes possessivos, tá? Tá certo? Você vai utilizar seu, seus, sua ou suas. Sempre. Quer ficar competitivo? Vence suas paixões. O resto você esquece. Então, sempre vai ser um gabarito. Seu, seus, sua e suas. Pronto. Tá? Tá aí. Fechamos aí. Mas esse assunto aqui é importante, né? Fechamos aí, tá? Ok. Fechamos aqui, né? Outro assunto. Gênero gramatical. Básico? Básico. Mas eu leio muito a questão do WhatsApp. As pessoas erram muito, né? Gênero, nós temos aqui, ó. O gênero masculino, né? Ou feminino. Aqui. Já quanto aos adjetivos referidos a esses pronomes, o gênero gramatical deve coincidir com o sexo da pessoa, e que se refere, e não o substantivo que compõe a locução. Então, vamos lá. Se o interlocutor for homem, é correto dizer, vossa excelência estará tarefado. Se o interlocutor for mulher, vossa excelência estará tarefada. A tarefado. Aqui, ó. Então, vai acontecer o quê? A flexão para o feminino, se for mulher. Como é que eu vou saber se a pessoa é mulher ou homem, né? É muito simples. Pelo endereçamento. No endereçamento, vai o nome da pessoa. Pelo nome da pessoa, dá para identificar se a pessoa é do sexo masculino ou do sexo feminino. Teoricamente, porque tem alguns sujeitos aí que tem alguns nomes aí, que pode ser utilizado tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Aí você vai ter que ter, vai ter que pesquisar um pouquinho a vida da pessoa, né? Ok? Vamos lá. O pronome sua excelência é utilizado para fazer referência a alguma autoridade imediatamente, ó. Ó, sua excelência, né? A sua excelência, ministro de Estado, chefe da Casa Civil, por exemplo. Endereçamento. Então, sempre você vai colocar sua excelência, né? Sempre está, ó. Excelência, não endereçamento. Sua excelência. Sempre vai estar lá. Sua, né? Então, esse sujeito é utilizado para fazer referência a alguma autoridade imediatamente. Pronto, tá? Pronomes é só isso, tá? Só isso. Muita atenção nos pronomes de tratamento, tá? Ficou muito mais fácil esse manual de redação, essa terceira versão. Ele simplificou bastante, né? Ele simplificou e trouxe outros elementos e detalhou outras situações a mais, né? Signatário. Professor, o que é o signatário? É muito simples, né? É quem assina o documento, o carto e o recibo. Quem assina? Lá embaixo, né? Quem assina, né? Então, normalmente, via de regra é o seguinte, né? Vamos lá. Aqui minha assinatura aqui, tá? Aí coloca aqui, né? Coloca aqui, né? Tá? Aí tem o nome. No meu caso aqui, vou escrever um nome aqui para vocês. Ó, Luiz Antônio Carvalho. Aí você tem o cargo que a pessoa ocupa. O cargo que a pessoa ocupa, tá? Então, você tem ali o nome. E normalmente é isso, tá? Então, o signatário é isso. Quem assina? Só que nós temos duas situações específicas na administração pública de quem assina. Tá? Temos duas situações específicas. Tá? Regra geral. Regra geral. Tá? Regra geral aqui. Regra geral. Regra geral. É o titular do cargo. Pronto. Exceção. Exceções. Exceções. Duas. Primeira exceção. A pessoa que vai ser interino. Segundo, o substituto. Tá. Tá? Então, tá aí. Interino e substituto. O cara titular do cargo está em exercício do cargo. Vai ser o nome do cargo. Então, o signatário é a assinatura. Então, tem que deixar espaço para o cara assinar o nome completo dele e o nome do cargo. Professor, quando que eu vou identificar se o cara é interino ou é substituto? Primeiro, são situações diferentes. São situações, as duas situações, na qual o titular não pode estar, não está ocupando o cargo. Não está ocupando o cargo, né? Não está ocupando o cargo. Quando que vai ser substituto? Né? Quando ele é designado. E essa designação, tá? Essa designação é sempre o quê? Vai ser sempre... Normalmente, é amparada pelo regimento interno. Vamos lá. Eu, que ocupei muitos cargos na administração pública, então, eu falo isso com bastante conforto, né? Quando eu ministro essas aulas aqui, eu me lembro da minha época, que eu era servidor público, com muito orgulho, né? Vamos lá. Cargo que eu se ocupei. Vamos lá. Eu era secretário executivo da segurança pública, né? É carguinho danado esse, né, cara? Puta que pariu. Desculpa o palavrão aí, gente. Mas ela, olha, era barra pesada esse cargo. Então, é o seguinte. Eu, secretário executivo da segurança pública. Luizão, entra em férias regulares. Tem direito a férias? Tem. Isso aí. E aí? No estatuto diz, né, que, né, será um dos meus superintendentes que ocupará o cargo de quê? De secretário, substituto. O meu vai ser meu substituto imediato. Substituto. Substituto imediato. Então, normalmente, nomeia-se o secretário ou superintendente de administração sistêmica, né? Então, o secretário de administração sistêmica, ele vai ser o quê? O meu substituto. Tá aí. Então, ele vai ser secretário executivo, substituto. Substituto. Pronto. Então, quando, né, normalmente, né, as situações na qual o exigimento interno de cada órgão vão identificar quem são os substitutos legais no caso de ausência aí do titular. E o interino? Interino não. É diferente, né? Interino, ele vai ser nomeado interino. Ele vai ser nomeado. Quem nomeia? Sempre a autoridade superior. No caso aqui, né, isso aconteceu na época do Estado, né, o doutor Marcos Machado, né, ele era secretário da administração, na antiga saudosa SAD, né, e aí o governador, na época, o Blairo Maggio, nomeou ele também secretário interino, tá, da segurança, interino, da saúde, né? Então, isso é interino, é diferente, tá? Então, existe uma diferença. Então, substituto é o quê? Quando, normalmente, no regimento interno, já indica quem que vai ser o substituto legal para ocupar determinada situação, fechou? Vamos ler o texto aqui para fixar. Na identificação do signatário, quem que é o signatário? O cara que assina, né? Depois do nome do cargo, é possível utilizar os termos interino e substituto, conforme as situações a seguir. Interino é aquele nomeado para ocupar transitoriamente, olha aí, transitoriamente, transitoriamente, tá, ele é transitoriamente, até escolher o titular daquele cargo, né, do cargo público durante a vacância, o cargo tá, por que a vacância, pô? Porque tá vago, se tivesse vago, não seria interino, não careceria o titular do cargo. Substituto, aqui é designado para exercer as atribuições do cargo, aí, vago ou no caso de afastamento em impedimentos. Eu tô afastado pós-férias, né? Aí, ó, impedimentos legais. Então, tá aí. Ou, regulamentares do titular. Tá, então, isso aqui é o diferente substituto, ó, tá? O outro é transitoriamente, é nomeado. O outro é designado, normalmente, por quê? Ó, por uma questão de regimento interno. Então, tá aí. Então, diretor-geral interino, dizer que, exemplo aqui, como é que fica lá o nome, né? Esse termo deve ser utilizado depois do nome do cargo, sem hífen. Então, não tem hífen essa questão aí, tá? Vamos lá, né? Bacana, né? Puxa, professor, esse assunto aqui, tá que interessante. É interessante, quer dizer, vai aprendendo aí o dia a dia, né, dos órgãos, né? Eu gosto, acho legal, né? E faz você ter um texto mais leve, mais saudável, né? Vamos lá. E agora, signatárias do sexo feminino, né? E aí, ela ocupa um cargo. Você vai o quê? Vai ter uma flexão para o gênero feminino. Ó, ministra do Estado, secretária, né? Executiva interina, né? Técnica administrativa, coordenadora administrativa. Então, para o sexo feminino, há obrigatoriedade da flexão para o gênero feminino. Pronto, né? Por quê? Porque os cargos, eles são escritos pelo sexo masculino, né? Essa é a tradição. Então, quando a mulher é ocupante, ela vai ter que flexionar, né? Será flexionado para o gênero feminino, né? Grafia dos cargos compostos, né? Secretário executivo. É o quê? Ele é também um cargo composto, né? Um cargo tem o nome composto. Vamos lá. Vamos lá. Grafia. Primeiro item. Inscreve-se com hífen. Primeiro caso. A. Tá? Cargos formados pelo adjetivo geral. Cara, isso cai demais para o concurso, cara. Tá? Então, tudo que for geral, né? Diretor geral, hífen. Relator geral, hífen. Ouvidor geral, hífen. Tá? Então, tudo que for geral, vai acompanhar o famoso hífen, né? Segundo a situação do hífen, né? Do hífen. Postos e graduações na diplomacia. Primeiro secretário, segundo secretário. Então, tudo que houver, todas as gradações, todas as gradações da diplomacia, levam hífen. Terceiro caso. Postos de hierarquia militar. Tenente-coronel. Capitão-tenente, né? Então, todos esses casos, quando há hierarquia militar, deve-se utilizar o famoso hífen, né? Ok. Atenção. Nomes compostos com elementos de ligação preposicionado, preposicionado, ficam sem hífen. Professor, qual que vai ser o elemento, o principal elemento de ligação preposicionado? Vai ser a preposição de. Então, o cargo, quando tem, ele é um cargo composto, o nome composto, e tem essa flexão da preposição de, não vai hífen. Sem hífen, né? General de exército. Tá aí. Olha o de aqui, ó. Tá? Elemento de ligação preposicionado, né? General de brigada. Sem hífen. Tenente-brigadeiro. Tenente-brigadeiro é o cargo. Doar. Sem hífen. Capitão de mar. Capitão de mar e guerra. Capitão de guerra. Tá? Então, o quê? Não vai hífen nesses casos aqui, quando há a ligação preposicionada, né? D. Os hífens ainda, né? Calma, gente. Aqui tem coisas, olha, o mais importante, tá? Tá na segunda parte dessa aula, que chama-se tipos de documentos. Onde você vai saber quais são os tipos de documentos, como é que você utiliza esses documentos, como é que você formata os documentos e quando você aplica esses documentos, tá? D. Cargos que denotam, denotam hierarquia dentro de uma empresa. Diretor-presidente, diretor-radjunto, editor-chefe, editor-assistente, sócio-gerente, diretor-executivo. Cargos formados por numerais, primeiro-ministro, primeira-dama. E cargos formados pelos prefíquios ex ou vice. Ex-diretor, vice-coordenador e assim por diante. Então, todos esses casos aqui, tá? Necessitam de hífen. Óbvio, pra você fazer já um mapinha mental, né? Hífen, né? Pós-graduação de diplomacia, pós-hierarquia, né? Você faz um desenho legal aí, né? Vamos lá, né? Uma situação que é opcional para o redator. Utilizar ou não utilizar hífen, né? Vamos lá. De acordo com o novo acordo ortográfico, tornou opcional o uso das iniciais maiúsculas em palavras usadas reverencialmente. Por exemplo, cargos para cargos e títulos. Por exemplo, o presidente francês ou presidente francês. Presidente francês ou presidente francês. O presidente pode ser maiúsculo ou o presidente pode ser minúsculo. Porém, as palavras com hífen, após optar pelo uso da maiúscula ou da minúscula, deve manter a escolha, a paragrafia de todos os elementos hífenizados, né? Pode-se escrever vice-presidente ou vice-presidente, né? Ou seja, ou vai os dois ou vai nenhum. Mas nunca só o primeiro vice. Cara, eu vou até colocar em outra cor esse cara aqui, esse texto. Tá? Que isso aqui vai para vocês, cara. Isso aqui é muito importante, né? Olha aí, tá uma cor diferente para vocês aí. Então, quando tem hífen, você leva os dois em maiúsculo, né? Ou as primeiras letras das palavras, ou as duas em minúsculo. Não pode ser a primeira maiúscula e a segunda minúscula, né? Boa questão de concurso aí, né? Vocativo! E aí? Só que que é o tal do vocativo? Vocativo é aquilo lá, senhor, ó, excelentíssimo senhor presidente da república. Pum! Ao senhor, né? Senhor gerente, vírgula, né? Então, isso é o vocativo, que fica antes do texto, né? O vocativo é uma invocação ao destinatário, né? Uma invocação. Você coloca lá o enderecimento, né? A sua excelência presidente da república, né? Aí você volta lá, né? Fala, ó, sua presidente, né? Senhor, excelentíssimo senhor presidente, né? Nas comunicações oficiais, o vocativo será sempre seguido de vírgula. Então, lá, ó, vai estar sempre vírgula, ó. Sempre seguido de vírgula. Depois vem o texto. Em comunicações dirigidas ao chefe de poder, utiliza-se a expressão excelentíssimo, né? Ou senhor, ó, excelentíssimo senhor ou excelentíssima senhora, se eu cargo respectivo seguido de vírgula, né? Ó, excelentíssimo senhor presidente da república, ó, excelentíssimo senhor presidente da... Ó, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Então, tá aí, pra vocês aí, né? Não tem presidente, tá, viu? Nem me disse agora, tá? Não tem. As demais autoridades... Vamos subir aqui, estamos no vocativo, né? Isso que eu falei lá fora, lá no início, né? Do pronome de tratamento, né? As demais autoridades, mesmo daquelas tratadas por vossa excelência, receberão o vocativo senhor ou senhora seguido do cargo de juanço. Então, é o seguinte, ó. Ó, senhora senadora, senhor juiz, senhora ministra, né? E assim por diante, tá, né? E assim por diante, né? Temos que ver aqui. Então, só lá que vai, né? Excelentíssimo senhor presidente da república, tá? Ok. Na hipótese de comunicação particular, olha aí, tá? Isso eu já falei lá atrás, né? Quando a gente usa o senhor, né? Ó, quando é que a gente usa o senhor no adereçamento, né? Ó, três casos, ó. É, postos, outros, né? Postos militares, né? E outros civis. E mais dois? Particulares. Tá aí, ó. Tá? Certinho, né? Tá aí. Na hipótese de comunicação com particular, pode-se utilizar o vocativo senhor ou senhora e a forma utilizada pela instituição para referir-se ao interlocutor, beneficiário, usuário, contribuinte, eleitor, etc. Senhora beneficiária, senhor contribuinte, senhor eleitor, tá? Senhora usuária, senhora cliente, né? E assim por diante, tá? Então, aí, o vocativo. Então, o vocativo, a gente já, a gente vai tratar, cada elemento do texto aqui, cara. Cada elemento do texto na comunicação oficial tem uma regra. Você tem que saber essas regras. O examinador vai querer saber isso de você, né? Vamos lá, né? Ainda, quando, tá? O destinatário for um particular. O vocativo pode utilizar senhor ou senhora seguido do nome do particular. Ou pode utilizar o vocativo prezado senhor ou prezado senhora, né? Ó, senhor, Luiz, prezado senhor, prezado senhor. Então, é o seguinte, né? Faltou escrever lá do vocativo. Então, vocativo, tá? Muita atenção, tá? Isso aí passou batido na explicação lá, eu esqueci, mas ainda bem que a gente retomou o texto aqui. Isso é muito importante, cara. Então, no vocativo, tá? O senhor, tá lá. Quando é particular, admite-se a utilização do prezado senhor. Prezado senhor. Você nunca vai utilizar o prezado senhor para autoridade. Para ocupante de cargo. Sempre senhor. Você vai ocupar o quê? Você vai utilizar o prezado senhor quando ele for particular, tá? Ainda tem outra regra, tá? Então, como é que é para o particular? Vou fazer um esqueminha aqui, para ficar bem claro, né? Ó, vocativo. E eu tenho que organizar, cara, né? Vocativo. Esse vocativo, né? Para particulares. Primeiro. Senhor. Mais denominação. Tá? Como assim a denominação? Senhor beneficiário, senhor contribuinte, senhor usuário, senhor eleitor e assim por diante, tá? Vamos lá. Segundo. O senhor. Mais o nome. E, finalmente, você pode utilizar o prezado senhor. Ó, todos terminam com vírgula. Então, tá aí. Todos terminam com vírgula. Então, essa aqui é a regra para particulares. Ah, professor, duvido que esse carro vai cair na prova. Se cair, você paga um churrasco para mim? Paga? Olha lá. Quanto ao quilo da picanha nessa cidade aí? Aqui em Cuiabá é caríssimo, né? Acho que no Brasil todo, né? A gente está passando aí um período de inflação aí descontrolado, né? Ah, tem que acabar com esse negócio. Porque na inflação aí eu digo para vocês que sempre tem na vida aquele que ganha, aquele que perde, né? A inflação, quem mais perde é quem? Quem mais perde vai ser aqueles mais desfavorecidos, porque ele não consegue se proteger da inflação. E quem mais ganha? É o governo que tem um cláudio de imposto inflacionário. Bacana? Particular, vocativo fechou. Para encerrar o vocativo, né? Nós temos o seguinte, ó. Em comunicações oficiais, quando a administração pública faz um texto para comunicar algo a alguém, de alguma coisa, qualquer coisa, está abolido. Olha o termo que usou o manual. Abolido, tá? Abolido, ou uso de digníssimo, dedê, ou inustríssimo. Então não pode utilizar nem digníssimo, nem inustríssimo. Tem mais. Evite-se, evite-se. Não está abolido, tá? Evite-se o uso de doutor indiscriminadamente. O tratamento por meio de senhor confere a formalidade desejada. Então aqui, nós usamos sempre senhor, né? Então doutor, ele é evitado, né? Ele é evitado, né? Ah, professor, como é que eu posso falar doutor? Cara, excelentíssimo, né? Doutor, senhor, doutor, doutor, juiz, né? Normalmente a pessoa usa mais para o juiz, né? Quando ela fala para o juiz, né? Mas é para evitar. Isso que a banca vai querer saber de você, cara. Tá? Eu vou até marcar isso aqui de outra cor aqui, ó. Ele quer saber isso de você, tá? Agora, nós vamos aqui, tá? Uma coisa muito interessante, né? Tá? Tá? Aqui. Tipos de documentos. Tá? Tipos de documentos. Tá? Hoje, de acordo com o manual, na terceira edição, nós temos esses quatro tipos de documentos, tá? Quatro tipos de documentos. Nós temos aqui, primeiro, o ofício. Tá? O ofício. Ok. Primeiro, o ofício. Antes de explicar isso, eu vou explicar isso aqui para vocês. Antes. Agora. Antes, nós tínhamos o ofício. Nós tínhamos o aviso. E nós tínhamos o memorando. O ofício era para o público externo. Do órgão. Memorando para o público interno. Como assim, professor? Memorando. Eu sou secretário executivo. Eu quero conversar com o gerente de contratos. Eu vou fazer o memorando. Memorando, tal, tal, tal. É o documento utilizado para, internamente, dentro do próprio órgão, conversar com o gerente lá de contratos, no caso que eu dei o exemplo para vocês. Aí, o seguinte, eu quero conversar com o contribuinte que está fora do órgão. Vai ser o ofício. Eu quero conversar com qualquer pessoa fora do órgão. Será ofício. Ofício. E o aviso? O aviso seria para entre ministros. Cara, isso caiu muito. Caiu muito. A terceira edição, o antes, que é a segunda edição, e agora, que é a terceira edição, eles unificaram isso somente para ofício. Somente para ofício. Está aí. Ah, eu quero conversar, então, com o gerente de contratos. Você vai usar o quê? Ofício. Não é mais memorando. Isso no governo federal. Aqui na Administração Pública Estadual do Mato Grosso, a gente usa, a gente tinha só dois instrumentos. Ofício e comemorando. O memorando aqui chama-se comunicação interna. Uma comunicação interna. Então, aqui, o nosso padrão era comunicação interna, na minha época. Não sei como é que está hoje. Tem que perguntar para os colegas lá. Bacana. Fechou. Dez. Então, está aqui para vocês. Então, hoje, nós temos aí o ofício. Então, o ofício é muito importante. Esse cara cai. Só que o ofício, nós temos três tipos de ofício. Nós temos o ofício circular, o ofício conjunto e o ofício conjunto circular. O que é o ofício circular? Aqui, MEC. Então, o ministro ditou lá uma comunicação através de um ofício. Para todas as universidades e institutos federais. Então, ele faz um ofício circular. Se fosse só um ofício, um ofício é só para uma universidade. A Universidade Federal de Mato Grosso. É um ofício. Mas, como o teor do ofício vai abranger todas as demais, ele faz um ofício circular para todo mundo. Bingo. Fechou. O ofício conjunto é quando ele é editado por dois órgãos diferentes. Dois órgãos diferentes. E o ofício conjunto circular, ele é editado por dois órgãos diferentes, que tem natureza, alcance. O quê? Alcance. Ele tem alcance. Ele tem alcance também geral. Não é um alcance único. Unitário. Então, esse aqui é ofício. Então, nós temos aqui, ó, documentos oficiais, ó, ofício. Então, o ofício é o principal. Bacana. Dois, exposição de motivos, né? O que é exposição de motivos, né? Você é ministro do Estado. Você está precisando da edição de uma lei. Quem tem o poder de iniciativa para propor essa lei é o presidente da República, por exemplo. Então, você faz uma exposição de motivos, endereçada para o presidente da República, solicitando, no caso, que ele elabore uma lei. Que ele elabore uma lei aí. Elabore uma lei. Elabore uma lei. E essa lei aí, pronto. Então, é exposição de motivos, né? Mensagem. Isso aqui cai demais, cara. Mensagem, né? Mensagem é a comunicação entre chefes de poderes. Ah, professor, a gente viu lá atrás, chefe de poderes. Nós temos quantos poderes, né? Nós temos o poder executivo, o poder legislativo, e nós temos o poder judiciário. O poder executivo, o cara aqui, o poder executivo quer falar com o poder legislativo. Então, ele vai usar um ofício? Não. Ele vai usar o quê? Mensagem. Vai usar uma mensagem. E, claro, a última grande novidade disso aqui é o correio eletrônico, o e-mail. Então, aqui vai ter as regras como a gente vai escrever o e-mail. Então, esses aqui são os quatro documentos oficiais do manual. Primeiro, ofício. Segundo, exposição de motivos. Terceiro, mensagem. E quarto, correio eletrônico. De novo, quais são os quatro tipos de documentos oficiais? Isso cai. Isso despenca. Ofício, exposição de motivos, mensagem e e-mail, correio eletrônico. Ofício. Nós temos três variações. Ofício circular, ofício conjunto e ofício conjunto circular. Feito essa exposição geral aqui, feito essa exposição geral, vamos voltar para o nosso documento. Está aqui. Vamos voltar para o nosso documento. Padrão de ofício. Então, vamos lá. Padrão de ofício. Padrão de ofício. Olha só. Até a segunda edição deste manual, havia três tipos de expedientes que se diferenciavam antes pela finalidade do que a forma. Ofício, aviso e memorando. Com o objetivo de uniformizá-los, deve-se adotar a moneclatura e diagramação únicas. Olha como ficou fácil. Diagramação única. A gente vai estudar muito diagramação aqui. Que sigam o chamado de padrão ofício. Então, hoje nós temos padrão ofício, que é o ofício. Exposição de motivos, mensagem e correio eletrônico e e-mail. A distinção básica anterior entre os três era. Olha uma explicaçãozinha, né? Aviso. Era expediente exclusivamente por ministros de Estado, para autoridades da mesma hierarquia. Então, ministro para ministro, ele fazia um aviso. Ofício. Era expedido para aqueles demais autoridades, fora da administração pública, fora do interno. E memorando, era expedido entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Então, do mesmo órgão, pronto. A de superintendente do Ministério A para o Ministério B, ele vai usar um ofício. Porque o aviso é só para ministros de Estado. Onde o signatário ali, quem vai assinar o documento lá, quem vai assinar o documento lá, é o ministro de Estado. Fechou. Nessa nova edição, ficou abolida aquela distinção e passou a utilizar o termo ofício nas três hipóteses. Olha que coisa importante, né? Já vou marcar de cor diferente aqui, ó. Então, hoje é só o ofício. Somente o ofício. Agora, o seguinte. Somente o ofício, né? Vamos falar agora do padrão ofício, né? Vamos falar tudo sobre o padrão ofício aqui, tá? Ofício. Convite especial para você, meu amigo, minha amiga, que está até agora assistindo esse vídeo nosso aqui da Lá Concurso. Olha só. Convite especial. Nós aqui da Lá Concurso preparamos um curso 100% EAD, focado no concurso da PM de Pernambuco 2023. Aulas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessa camanhada. E se você seguir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta, absoluta, que você fará uma excelente prova e, claro, estará disputando por vagas. O nosso curso completo, você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais, por apenas, preço único, R$ 69,90. É isso mesmo. Preço aí, imbatível, melhor custo-benefício do mercado. Tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, pode se matricular aqui na Lá Concurso que você não vai se arrepender. Espero vocês aqui na Lá Concurso.